Olá, começa a partir de agora mais um programa Rede de Olhares, produzido pela TV da Universidade de Caxias do Sul, aqui da Serra Gaúcha. Desde os primórdios da humanidade, as festas já faziam parte da história, celebravam a colheita. Aqui, pelo Brasil afora, existem muitas festas, de caráter religioso ou não, muitas delas inspiradas na Festa Nacional da Uva, uma das festas comunitárias de maior volume, de maior importância no sul do país, né Roger? Isso aí Vivi, para marcar os 140 anos da imigração italiana no Brasil e também com a safra da uva que se anuncia, o camaleão do Rede de Olhares sobe no ramo da videira e lembra da Festa da Uva, uma festa de forte identidade regional. Uva, símbolo e celebração. Para debater esse tema, nós recebemos várias pessoas ligadas à Festa da Uva e também a outras festas regionais bem típicas aqui da região da Serra. Na parte artística musical, recebemos os meninos do grupo Estela Alpina, aqui de Caxias do Sul, bem-vindos. Vamos ouvi-los daqui a pouquinho. Roger Rufato hoje me acompanha no programa. Tudo bom, Roger? Tudo bem, Vigiane? Você preparou um conteúdo aí falando um pouco a respeito do simbolismo dessa festa para o universal também, né Roger? Isso aí Vivi, a gente conversou com a pesquisadora e historiadora Cleudes, aqui da região da Serra Gaúcha, que ela fala um pouco para a gente sobre esse real sentido entre a comunidade e também a festa. Olha só. A festa é a categoria primeira e indestrutível da civilização humana. Ela tem como característica se realizar com a comunitas, com a comunidade. Não se faz festa com um único indivíduo. Em 1931, é organizado o que é considerado a primeira festa das uvas. Em que consistiu a primeira festa das uvas? Numa exposição preparada depois de meio século de presença de imigrantes italianos e também alemães. Se faz a primeira celebração da colheita. Um objetivo rigorosamente pedagógico, ou seja, expor a vida, os cachos de uva que deram origem a este vinho. Porque é preciso que a festa continue dizendo quem somos e o que valemos. A festa da uva serviu e continua servindo de motivadora, de exemplo, se é que podemos dizer assim, para outras festas que se realizam não só na região, mas em todo o Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Espírito Santo, há uma clara identificação entre este celebrar os feitos, que não são da aristocracia fundiária, o que quer que seja, mas sim de trabalhadores. Edson Nespolo, como é que a nossa festa da uva aqui de Caxias do Sul, o que ela tem em comum com outras festas? Como é que ela simboliza esse ato de festejar que faz parte aí da história da humanidade, né? Eu acho que são 84 anos de uma história bonita, né? Que Caxias começou a celebrar em cima da nossa tradição da uva, do vinho, enfim. E ela tem um caráter comunitário que se assemelha a muitas que acontecem, né? A força da festa da uva está no envolvimento da comunidade de Caxias e da região que ajuda a fazer a festa da uva. Por isso, diretores que a gente vê aqui, né? De todas as áreas, festas da região que a gente trabalha integrado, né? E as nossas rainhas, o símbolo, então, da pujança, da garra, da mulher. Enfim, a gente celebra tudo. Então, aqui, hoje, nós vamos ver nesse programa os nossos corais típicos italianos que remontam à origem, ao início da nossa história, a beleza da mulher que sempre é celebrada através da nossa ex-rainha que está aqui, o atual trio que está aqui, e a força da comunidade expressa na festa da uva. A gente está acompanhando aqui no cenário elementos bem típicos da imigração italiana que fazem parte da festa da uva, a parreira também, aqui atrás de nós, também representada. Feldman, a festa começa na década de 30, uma festa tipicamente com caráter agrário, né? Hoje em dia ela foi se modificando, mas ela celebra muitos feitos e os esforços de uma comunidade, assim como acontece pelo Brasil afora, né? E a festa da uva tem uma característica peculiar, porque ela nasceu naquele período que foi a quebra da bolsa de Nova York e que aqui se começou a fazer uma exposição de uvas, que a uva foi a base de toda a nossa economia, de uma região toda. E foi uma maneira também de mostrar o trabalho, como disse a professora Cleudes, do produtor, a partir da mostra da exposição de uvas. Ela ficou depois 13 anos sem ser realizada, até a década de 50, porque o Estado Novo e as ações nacionalistas, elas proibiram, inclusive, por exemplo, de falar os dialetos. E aqui foi impactado muito forte a proibição da fala do dialeto italiano. E quando ela ressurgiu em 1950, e essa festa que nós vamos ter agora, no ano que vem, em 2016, ela celebra um pouco porque no ano de 50 nós comemoramos os 75 anos da imigração italiana. E foi a primeira vez que um presidente da República esteve aqui em Caxias e na região, que foi Eurico Gaspar Dutra. E a partir daquele momento, se agregou e se chamou os 10 municípios da região, que eram as antigas colônias que formaram toda a povoação italiana, que eram Antônio Prado, Flores da Cunha, Caxias do Sul, Farropilha, Garibaldi, Bento Gonçalves, Veranópolis, Nova Prata, Guaporé e Encantado. E aí, o presidente da Festa da Uva naquela época, Joaquim Pedro Lisboa, disse que vão fazer uma festa juntos os regionais, porque vamos comemorar a imigração italiana, aos 75 anos. Ok. Roger. Vivi, a gente está recebendo, então, aqui municípios vizinhos também aqui de Caxias do Sul que têm uma certa relação também com a festa. Ricardo Panho, presidente da Fena Vindima de Flores da Cunha. Como é que a Fena Vindima, ela se assemelha em algum aspecto com a Festa da Uva? Ela se espelha de alguma forma nela também? Com certeza, né? A Festa da Uva de Caxias é a festa mãe, eu diria, das festas regionais. E a Fena Vindima também celebra a colheita da uva, celebra a tradição, a cultura de um povo, todos os costumes, né? A vivência desde a chegada do imigrante italiano até a construção do progresso, como fala, tudo isso envolve ao redor da mesa, da gastronomia. Então, com certeza, a Fena Vindima, que é a festa maior de Flores da Cunha, ela tenta, sim, mostrar isso para quem vem nos visitar e para quem mora também na cidade. Um momento de celebração, de alegria, né? Acredito que até durante certo tempo as festas perderam um pouco esse foco, passaram a se tornar mais feiras, mas está se vendo agora, nas festas regionais, que está voltando mais nessa questão de realmente celebrar, celebrar a cultura, celebrar a gastronomia, celebrar a alegria do povo ao redor da mesa, com música, com vinho, enfim. É tudo isso que demonstra a vivência, o dia a dia do povo aqui da região, né? Com certeza. E tem um outro fruto, Vivi, que também dá em parrear, mas que não é a uva, que é o kiwi que a gente conhece aqui, mas que no centro do país chamam de kiwi. Né, Gervásio? Você é produtor e também já participou da Fena Kiwi, de Farroupilha, outro município aqui da Serra Gaúcha. Como é que é esse outro cultivo aqui para a região? O kiwi, ele iniciou o cultivo por Farroupilha no final dos anos 80, ou então no início da década de 90, e foi uma cultura alternativa, que muito bem também soube aproveitar a estrutura latada, utilizada nas parreiras, nos parreirais, e isso então passou a ser essa nova cultura, uma cultura interessante, que é uma fruta que tem um alto valor nutritivo, e com isso também passou a ter um consumo mais intenso aqui regional e depois também no país. Então isso propiciou para que os produtores investissem nessa cultura e Farroupilha, que não tinha uma festa, aproveitou esse momento e a partir do ano de 91 se realizou a primeira Fena Kiwi. E que também tem esse papel importante, né, Vivi, de se exaltar o trabalho do pessoal que trabalha diretamente na agricultura. Vamos falar com o Roberto De Lázari também, queria que você destacasse o caráter realmente comunitário, são as pessoas que fazem a Festa da Uva, os moradores de Caxias do Sul que vão para os desfiles, dos carros alegóricos, é a comunidade que se envolve mesmo, né? Posso afirmar que todos que estão aqui neste momento são apaixonados por Festa da Uva. Eu sou um apaixonado desde que entrei e te disse isso no início, mas eu acho e tenho certeza que a Festa da Uva, ele traz na bagagem do trabalhador, da agricultura, do trabalhador que está na cidade, envolve a comunidade em todo esse ciclo que o Toninho falou. Então, as rainhas e princesas que tanto fazem diferença na Festa da Uva, elas que dão o início da caminhada, então o chamamento para a festa. Então é isso que eu acho que é importante, é nós celebrarmos. Eu acho que a comunidade que celebra, ela vive mais. Ok, obrigada. Vamos ouvir então o coral Estela Alpina, porque eles fazem parte dessa celebração também. Deixa eu ver esse moço aqui, seu nome? Guilhomar, que é esse? Pode segurar. Seu Guilhomar, quanto tempo faz que vocês formaram esse coral? O grupo está comemorando neste ano a passagem dos seus 35 anos. Nós, inclusive, tivemos ações especiais, específicas, como aquela de irmos lá em Flores da Cunha, cantarmos o hino América América, que é o hino oficial da imigração italiana no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, junto ao túmulo do Angelo Justi, que é tido como autor, ele e o Frei Exuperio, o autor da música. Uma música bem típica da imigração italiana. É o hino da imigração italiana no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Santa Catarina porque eles também aprovaram uma lei em torno disso. Ok, seu Guilhomar, então a gente vai ouvir o coral Estela Alpina aí. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas em seguida tem mais Rede de Olhares, hoje falando sobre as festas típicas aí da nossa região da Serra e pelo Brasil afora. Well, quando , enfim, você precis me dá ouvir o coral Estela Alpina aí. E aí Música Estamos de volta com o programa Rede de Olhares, um programa produzido pela UxTV, TV da Universidade de Caxias do Sul, uma TV também parceira do Canal Futura. Hoje falando sobre as festas típicas comunitárias pelo Brasil afora, em especial sobre a Festa Nacional da Uva, uma das maiores festas comunitárias do sul do país. Agora a gente fica com mais um trecho da música do coral Estela Alpina. Com vocês! Mérica, 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 todas as alas da América. Mérica, 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 eu mesmo a sorrir o decor. Música Ok! Palmas! Roger! Muito bem, Vivi. Olha só, a Festa da Uva também marcou a história da televisão brasileira com a primeira transmissão a cores, que foi durante um desfile na década de 70, durante o curso alegórico. Lucena, você trabalhou diretamente, né? Nessa transmissão. Diretamente, mas o 19 de fevereiro de 1972, data da 12ª Festa Nacional da Uva e 6ª Agroindustrial, motivou uma rede de olhares nacional para Caxias do Sul, em virtude do lançamento da primeira transmissão de TV a cores para o nosso território. E para quem estava trabalhando atrás das câmeras, Lucena, foi um desafio também? Foi um desafio porque houve e precisou que houvesse uma reunião de forças entre empresas, TV Rio, Canal 10 de Porto Alegre, TV Gaúcha e TV Caxias do Sul, que foi uma das líderes para que esse evento acontecesse aqui. A gente tem umas imagens também que a gente vai estar rodando. O que se pode ir falando é que o ministro da época era o ministro Regino Corsetti, que foi um dos que realmente nos ajudou muito, Nestor Domingos Luiz, sua liderança local, e mais Maurício Tiroz, sobrinho, representando a TV Gaúcha, que completou esse sistema para que tal acontecesse. A gente precisa salientar aqui também que houve uma concorrência muito forte politicamente porque o Rio de Janeiro queria transmitir o Carnaval do Rio e o ministro Regino Corsetti trouxe para Caxias do Sul. Então é uma vitória e isso está marcado para sempre. Eu acho que é mais ou menos isso. E a Globo, que era uma das que estava contra esse lançamento aqui, nos enviou então artistas para prestigiar o evento de Caxias do Sul, com o Jô Soares, Antônia Carreiro, Francisco Coco e outros mais. Na parte técnica, a angústia foi muito forte, porque choveu e uma série de equipamentos não corresponderam à expectativa. Uma vez que eram de diversas empresas, então o casamento não estava muito bem linear. Então houve uma expectativa e, como o presidente Médici diz o ministro Corsetti, que era pé quente, passou a chuva, melhorou, veio o sol e o equipamento funcionou em cima da hora para o desfile daquela oportunidade. E assim Caxias está na história também, Vivian. Pois é. Que bom, né, Sr. Lucena, resgatar isso aí. Eu estou recebendo a Dona Zila Turra, rainha da Festa da Uva de 1958. Tudo bem, Dona Zila? O papel dessa rainha, ela é o símbolo da festa também. Ela personaliza essa festa, essa celebração, né, Dona Zila? Era, são mais de 50 anos, então posso dizer que foram das primeiras festas que se realizaram em Caxias. E na região, realmente, na região não tínhamos festas nenhuma. Em Farropilha, Flores da Cunha. Tivemos mais esta Festa da Uva que deu início a essa grandiosidade que hoje em dia nós temos na nossa festa. A gente está vendo imagens da senhora sendo coroada. O que mais lhe marcou nessa época? Olha a quantidade de gente que tinha ali, né, assistindo a sua coroação. Sim, mas tem que lembrar que Caxias, naquela época, podia ter 70 mil habitantes, não tinha mais do que isso. Então, realmente, a comunidade participava da festa. Muito, muito. Creio que o pessoal que morava no interior, nas colônias, eles vinham todos para as festas da Uva. Viu para os desfiles, para visitar os pavilhões. Era uma festa muito querida e muito ansiada por todos. E a senhora ainda é lembrada com muito carinho pelos Caxienses e pelo pessoal da região da Serra também, né? Acredito que é pelo tempo que faz que eu fui rainha que, então, marcou bastante, não é? Com certeza. Muito obrigada, dona Zila, pela sua participação aqui. A gente vai falar com as atuais soberanas, a Rafaelle. Tudo bem, Rafaelle? Tudo bom, Vivi. É trabalhoso também, vocês carregam o símbolo da festa. Como é que é o dia a dia de vocês? O nosso dia a dia é comprometido totalmente com a festa da Uva. Até peço desculpa a minha voz, que eu estou um pouco gripada. O nosso dia a dia é para divulgar a festa, é envolver a comunidade, mas o foco principal é chegar perto do povo e dizer que a festa da Uva é feita pela comunidade. É com a participação de todos que a gente consegue fazer a festa da Uva. Sem a participação da comunidade caxiense e de toda a região, a festa da Uva se torna simplesmente mais uma festa. E esse é o momento que a gente quer mostrar em momentos de crise, que com a união das pessoas a gente pode mostrar que a nossa cidade é pujante, tem um desenvolvimento lindo pela frente. Inclusive o nosso tema é imagens e horizontes, porque a gente nunca pode esquecer de onde viemos. Como a própria Cléudice falou, a nossa história é como as raízes de uma árvore. Se o povo não tem história, ele não se sustenta. Então a gente quer mostrar que a gente é alegre, a gente é feliz e honra essas origens, e quer mostrar que a partir deles a gente quer construir uma cidade cada vez maior, cada vez mais linda. Ok, obrigada. Nespolo, celebrar faz parte do ritual dessa humanidade, faz parte de tornar algo conhecido. Então existem vários símbolos aí, a rainha e as princesas fazem parte disso tudo. Gostaria que você falasse isso e também citasse aí o que nos une às outras festas também. Eu acho que as mulheres são o símbolo realmente da garra, da beleza, enfim, que faz parte, né? E a gente tem essas coisas preservadas, né? No símbolo da nossa rainha, das nossas princesas, a Zila, que representa bem esse passado e ainda está aí conosco. Mas eu acho que a gente tem a simbologia da uva. Hoje Caxias não é mais uma cidade eminentemente agrícola, muito pelo contrário, né? Mas ela mantém uma tradição através da nossa região de produzir boas uvas, excelentes vinhos. Nós temos a tradição de ter hoje uma pujança industrial e celebrar isso também durante a festa. Por isso que a gente faz questão de mostrar as nossas grandes empresas na festa da uva, né? Então essas questões, fazer um desfile bem feito para mostrar as nossas origens, a mostrar que as etnias que chegaram nos últimos 100 anos em Caxias deram a sua contribuição e essa mistura, essa heterogeneidade de etnias dá a grandeza que Caxias e a região é hoje. Enfim, Caxias é um pouco tudo isso demonstrado dentro da festa da uva. Fiv, a gente está aqui com o seu Minúsculi também, presidente da festa da uva, em 2002, né, seu Minúsculi? Sim, em 2002. Para construir uma festa do tamanho da festa da uva, que reúne aí, atrai muita gente de fora, de todo o país, até mesmo do exterior, é necessário o empenho de muita gente organizada em comissões. Como é que funciona essa logística? Olha, graças a Deus é que todo caxiense ama, adora a festa da uva e contribui para a festa da uva. E todo mundo trabalha gratuitamente na festa da uva. Isso faz com que, dá muita alegria e muito prazer de trabalhar. Veja bem, eu como nesse ano faço parte da bilheteria, eu digo assim, por apenas uma contribuição pequenininha, você come uva de graça quanto você quiser, três palcos de shows, mais shows nacionais, por um valor tão ilusório, que eu digo assim, ninguém pode deixar de ir na festa da uva. Eu acho que a importância que está se dando, não só pelo cultivo, pelas pessoas, pelo carinho, está aqui nossos maestros, está aqui a rainha, está aqui a antiga de lá, está uma equipe que trabalha sempre unida, é uma união que vocês não imaginam que é importante. E receber esse povo que vem para a festa da uva é um carinho que nós damos para todos eles. Rúbia, tem também os desfiles, o curso alegórico tão famoso aí também. Na verdade, nas últimas duas edições já se transformou um pouquinho o curso para um desfile mais cênico e musical. Então, nós temos a presença da Orquestra Municipal de Sopros, um coro grandioso de vozes também presente, fazendo essa música ao vivo, que também encanta muito durante o espetáculo. E esse desfile cênico musical, ele conta uma história, ele conta a história desses 140 anos da imigração italiana, do sofrimento de abandonar um continente, de abandonar um país lá na Europa, alguns países, os imigrantes que vieram, e chegar aqui com uma incógnita, sem saber direito para onde estavam vindo. E depois isso se transformando, então, num quadro que nós chamamos, que é uma parte do desfile, que se chama As Origens Dessa Cultura. Depois tem a formação da cultura e depois uma cultura em festa. Então, ele está sendo roteirizado nesse sentido, para contar essa história no formato de um espetáculo. Ok, obrigada, Rúbia. Gente, a gente agradece a participação de todos vocês aqui, que puderam contar um pouco, falar sobre a Festa Nacional da Uva. Lembrando, então, fazendo convite a você aí, que a Festa da Uva acontece de 18 de fevereiro a 6 de março de 2016, né, Roger? Isso aí, Vivi. Quem quiser conhecer mais também a programação da Ux TV, é só acessar o site, uxtv.com.br. Muito bom, e a gente encerra o programa de hoje, ao som do coral, Estela Alpina. Até uma próxima. A Festa Nacional da Uva. 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 A Festa Nacional da Uva.